Porque agora a gente vai conversando com a Vera Helena. A Vera Helena, que era secretária de Assistência Social, deixou o cargo na semana retrasada, agora é diretora da Secretaria de Assistência Social. E a gente vai saber com a Vera agora o porquê dessa decisão em deixar o cargo de secretária. Ela que está acompanhada com a Mel Nunes, que é diretora também na Secretaria. Já já a gente vai falar também sobre cursos que a Secretaria tem oferecido. Primeiro, Vera, eu quero agradecer pela presença. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que aqui trabalham na rádio, a todos os ouvintes, a todos que estão agora nos ouvindo e assistindo. Nós é que agradecemos, né? Bom, Vera, por que dessa decisão em deixar a Secretaria o cargo de secretária? Na Secretaria você permanece como diretor. O porquê da decisão em pedir a exoneração do cargo de secretária de Assistência Social? Isso, Ana. Como você mesma falou, desde 2017 o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, ele me deu, né, ele confiou em mim, né, a responsabilidade de gerir uma pasta tão importante, que é a Secretaria de Assistência Social. É uma secretaria, assim, que já fazia um excelente trabalho, né, um trabalho muito importante aqui na nossa cidade, mas que aí nós tentamos, desde 2017, desde que eu entrei ali, estive à frente da secretaria, né, como secretária de Assistência Social, foi sempre, desde o início, Ana, eu fui com essa intenção, né, e com esse propósito. Primeiro, de gratidão ao nosso prefeito, à nossa primeira-dama, Lady Daiane, deles terem me confiado uma importante missão dessa. Segundo, de também eu ter feito um compromisso, né, com Deus, de realmente dar o meu melhor, de me dedicar, sabe, de realmente fazer a diferença, de olhar para as pessoas, para você, para todos, assim, em especial, porque a gente, hoje em dia, a gente, às vezes, fica muito, né, só na questão de ações maiores, e a gente acaba não olhando, né, o quem está próximo de nós, o próximo, as pessoas, e isso foi sempre a minha atuação, minha intenção, o meu trabalho. Foi, desde o início, de muita dedicação, de muita responsabilidade, de muito comprometimento, de muito, assim, esforço, né, de luta, de estar ali todos os dias. Eu sempre, tudo o que eu pude, né, e sempre, a todo momento, estar presente das ações, de potencializar ainda mais, pegar o que já existia desse trabalho tão bonito, né, tão importante na nossa cidade, da Secretaria de Assistência Social, e potencializar ainda mais, melhorar esse serviço, melhorar as ações, e dar também visibilidade para o que era feito, e ainda aumentar, melhorar. E nós fizemos várias ações nesse sentido, que foi de, realmente, nós tivemos, hoje nós temos três serviços novos dentro da Secretaria de Assistência Social, que foi a Família Acolhedora, foi o CRAM, né, o Serviço da Mulher Vítima de Violência, e também a CIL, Central do Intérprete, em Libras. Fora isso, nós tivemos o Festival de Bandas, que foi uma grande inovação aqui na nossa cidade, com a Alvorada Festiva, o Natal Solidário, o Agosto Lilás, as ações contra o abuso infantil, as pessoas em situação de rua, os idosos, enfim, nós fizemos aí grandes, né, eventos, grandes ações aí, nesse sentido. Tivemos, agora, nós estamos passando, né, tudo isso, graça, porque nós temos muito apoio e respaldo do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, e isso é importante a gente frisar, e eu sempre gosto de estar destacando isso, porque muitos outros municípios, que eu, quando encontro as gestoras lá em Campo Grande, que uma vez por mês tem a reunião de todas as secretárias do Estado, 79 municípios, e eu vejo muitas, a maioria, a grande maioria, a realidade é completamente diferente, né, do prefeito, às vezes, ficar só olhando para obras, só olhando para outras áreas, esquecendo, né, do ser humano, da questão social, e nós sabemos que nosso prefeito aqui, ele tem um olhar no geral, no macro, então ele faz muitas obras, porque a gente vê essa grande revolução na cidade, né, até eu estava agora ali participando de uma entrega da Nona Praça, lá no bairro do Vila Verde, para toda aquela região, coisa mais linda, né, com equipamento de ginástica, né, toda a academia de ginástica ali, a céu aberto, e tudo bem arrumado, bem organizado, então ele faz também essas obras, ele investe também no turismo, ele investe no esporte, ele investe na saúde, na educação, e também na assistência social, porque ele sabe que é o pilar de tudo, né, a família, da estrutura familiar, de realmente dos vínculos familiares, desde o bebê ao idoso, então nós precisamos também cuidar, e principalmente cuidar de nós mesmos, teve até essa pandemia, que veio mostrar isso, né, veio mostrar o tão frágil que nós somos, tão passageiro também que nós somos, nós estamos aqui de passagem, todos nós, né, e a gente tem que realmente dar o nosso melhor, se nós estamos em qualquer local, de trabalho, na vida e na família, tem um porquê, tem uma missão, então, assim, desse olhar mais humano, de se olhar e se cuidar mais, e foi com essa intenção, foi nesse sentido, que todos os dias, cinco anos e três meses, eu o tempo todo trabalhando ali, com uma equipe fantástica, porque os servidores, né, tanto da prefeitura, quanto da Secretaria de Assistência Social ali, são grandes, foram e são grandes parceiros, e aí até foi uma dor para mim, né, de, assim, foi até quase que um parto, de eu estar, né, Mel, de estar saindo, né, como Secretária de Assistência Social, lógico que eu continuo como diretora, mas, assim, para mim foi romper isso, né, todo esse trabalho feito, agora com as oficinas, com esse monte de cursos, né, que nós estamos fazendo, de cabeleireiro, de corte de cabelo, de manicure, pedicure, sobrancelha, barbearia, depois, a partir de agosto, vai ter de culinária, as reformas que estão sendo feitas na Secretaria de Assistência Social, tanto ali do nosso prédio, do CRAS, do CREAS, dos acolhimentos das crianças, então, assim, está sendo uma grande revolução, só coisas, ações positivas, boas, melhorias, sabe, avanços mesmo, então, para mim, né, estar saindo, como gestora, como Secretária de Assistência Social, realmente doeu, e dói muito, porque tem um grande, um amor muito grande. E por que que você aceitou, então, em deixar tudo isso, para, né? Foi um convite, né, que me pegou de surpresa, confesso, que não estava planejado, nem eu estava com esse objetivo, com esse foco, mas eu sou uma soldada do partido, e nosso partido, PSDB, daqui de Três Lagoas, me convidou para eu estar pré-candidata, né, aí, se tudo, ainda dependemos das convenções, e todo esse, esse trâmite aí, legal, mas é como pré-candidata, deputada estadual, por Três Lagoas. Mas isso é estadual ou federal? Estadual. Estadual? É, pré-candidata federal, né, nós temos aqui de Três Lagoas, é, presidente da Câmara, doutor Cassiano Maia, que é até aniversariante de hoje, e, e também, nós vamos, aí, é, estuda com o objetivo do quê? Porque o que que eu vejo, Ana, e é importante mesmo, né, isso foi um chamado, uma conversa muito sincera, muito boa com o nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, que nós somos um grupo, né, um grupo que realmente, do prefeito Ângelo Guerreiro, todos nós, e nós estamos aqui fazendo a diferença, a gente vê aí, todos os dias, o avanço que Três Lagoas está, Três Lagoas está um canteiro de obras, não é só obras, né, como que eu, como eu disse, também na questão pessoal, na questão social, na questão econômica, de vários setores, então, assim, a gente anda pela cidade, até difícil, né, porque tem, tem, você tem que até desviar daqui, dali, porque tudo quanto é bairro, tudo quanto é lugar, tem obra, tem avanço, e nós também ali na assistência, na saúde, na educação, em tudo, né, no esporte, e no meio ambiente, administração, todo mundo, assim, trabalhando muito, a gente trabalha muito, é um grupo realmente, de pessoas, de bem, que querem realmente, né, o bem da nossa cidade, e que está dando muito certo, que nós, o grupo que eu falo, do prefeito Ângelo Guerreiro, liderado por ele, é um grupo que hoje, tem muita credibilidade, muito planejamento, muita seriedade também, não é a questão da politicagem, é a política real, sincera, de resultado, né, de prosperidade, de responsabilidade, e aí, com isso, nós vimos que realmente, nós precisamos, Três Lagos é a terceira maior cidade do estado, né, do nosso estado aqui, do Mato Grosso do Sul, e é um absurdo até, a gente não ter um representante, nenhum, Ana, né, nós tivemos agora, só tínhamos o nosso deputado, Eduardo Rocha, que agora está como secretário de governo, não deve sair candidato, né, a pré-candidato aí, a deputada estadual mais, concorrer, e nisso nós vamos, nossa cidade vai ficar sem nenhum representante, e não pode, porque nós sabemos que nós precisamos, realmente, ter uma voz lá dentro, da Assembleia Legislativa, para levar isso, e alguém daqui, que saiba a nossa realidade, que conheça o dia a dia, sabe, com responsabilidade, com seriedade, realmente estar lá todos os dias, toda semana, falando, lembrando de Três Lagoas, falando o que realmente é necessário, né, dos recursos, tentando viabilizar para cá, puxar para cá, realmente, a sardinha, vamos dizer nesse termo aí, realmente puxando investimentos, recursos, obras, aqui para a nossa cidade, isso é importante no meio político, precisa ter, né, com propostas aí, de projetos, tá, junto, fazendo essa articulação com o governo do Estado, com o deputado federal, com os senadores, né, até presidente, então, isso tudo é importante, você vê o tanto que o nosso prefeito, conseguiu de recursos, né, mais mérito graças a ele, a essa equipe, mas se não fosse, nós não temos, né, e também com o apoio do governo do Estado, mas se não, fica difícil para um prefeito, ele viabilizar, ele realmente administrar sem esse apoio, então, é importante sim, eu vejo que Três Lagoas, nós temos um potencial, olha o patamar, olha o desenvolvimento que nós vivemos hoje aqui, econômico, social, e de industrialização, e de tudo isso que está acontecendo, com esse potencial, com potencial também eleitoral, né, com o número de eleitores que nós temos aqui, e a gente acaba toda eleição, outros municípios, ela é Corumbá, é Dourados, é Campo Grande, tem dois, três deputados, e nós Três Lagoas não, por que isso? Então, é a hora da gente parar, refletir, e ser bairrista mesmo, sabe, de nos defendermos aqui, de votar em candidatos, realmente, da nossa cidade, porque é quem é daqui, que vai defender, que conhece a realidade, que está aqui no dia a dia, que tem família aqui, é que realmente vai nos defender, e com isso trazer investimento, e melhorar ainda mais, então é nesse sentido, realmente, que aí eu me coloco muita humildade, mas também, eu me sinto assim, preparada, sabe, realmente, por conta desse, desse apoio do nosso prefeito, nossa primeira dama, desse grupo todo, aí, de amigos, que você já foi vereadora, né, três mandatos, três mandatos e meio, três mandatos e meio, já tem uma bagagem no legislativo municipal, e aí, seria o legislativo estadual, que basicamente, a mesma situação, só muda a esfera, né, isso, é o deputado, e até às vezes, a gente acha assim, né, que o deputado é muito distante, né, é muito longe, não, é o nosso representante, é a mesma situação, como se fossem os nossos vereadores, né, mas a nível estadual, representando e trazendo, é, lutando lá pelo nosso município, também, pela região, então, nós estamos aí nesse projeto, realmente, político e de seriedade, de responsabilidade, eu sei, e você sabe, nós sabemos, e quem já foi aí, candato, teve parente, né, candato, pré-candato, é muito difícil, porque é uma exposição, né, muita renúncia, da família, então, assim, é uma luta muito grande, mas com muita humildade, mas também com muita confiança, com muita seriedade, com muito compromisso, eu, hoje, eu me sinto, assim, realmente preparada, porque cinco anos e três meses, no executivo, teve do legislativo, agora o executivo, então, assim, realmente, eu vejo o caminho, né, o que que a gente, o que que devo fazer, realmente, de lutar, tem esse apoio, esse suporte, né, de todo esse grupo. Então, a questão feminina, representatividade feminina, hoje, na Assembleia, salvo engano, acho que tem uma deputada só, na Assembleia Legislativa, né, é uma outra questão, também, para ser analisada, a participação das mulheres na política, né. Muito importante, Ana, porque nós vemos aí, e aqui em Tralagoa, a gente presencia isso todos os dias, né, você está aqui na comunicação, várias mulheres aqui da comunicação, na sociedade, no dia a dia, nós temos aí, empresas no poder público, privado, judiciário, as associações, entidades, conselhos, né, enfim, no comércio, nos bancos, em tudo, em tudo, tudo, nós temos aí mulheres, né, as mulheres trabalhando, mulheres guerreiras, mulheres de luta, de garra, que a gente sabe que não é fácil, porque aí tem filho, tem casa, uma série de fatores aí, né, uma somatória de papéis e de funções aí, que é muito, acaba sendo até desgastante, ao mesmo tempo, a gente tem que estar ainda bonita, bem arrumada, bem humorada, né, ainda tem todo esse sacrifício, mas assim, nós precisamos também, nós temos essas mulheres, que fazem a diferença, aqui em Tras Lagoas, nós temos assim, mulheres fantásticas, né, que todo dia, que nos representam, que são fortes, e que fazem a diferença, que lutam, batalham, mas na política, nós temos vereadoras aqui em Tras Lagoas, nossas vereadoras, são muito parceiras, sabe, são mulheres realmente, que estão fazendo a diferença, as vereadoras, aqui da nossa cidade, então nós temos que enaltecer, prestigiar e valorizar, as nossas vereadoras, os nossos vereadores também, os que são realmente, né, que querem o bem da nossa cidade, que querem ajudar, progredir, mas nós temos poucas, a nível nacional, estadual, municipal, poucas ainda, representatividade das mulheres, nós temos aí, em torno de 50, 52%, né, de mulheres no país todo, mas de mulheres na política, só 13%, então é muito pouco, e é onde que se fazem as leis, é onde realmente são decididos, né, tem as decisões, dos nossos, do nosso dia a dia, da nossa vida, que vai impactar, nossa vida, o nosso cotidiano, todo dia, então é importante, que as mulheres também participem, mas também não dizer assim, que é aquela questão, só a mulher, né, que é boa, só o homem, não, não é questão, não estou falando isso, estou falando que tudo na vida, a gente tem que ter equilíbrio, né, então nós precisamos também, que as mulheres participem mais, da vida política, porque é importante, a gente empoderar, e essas mulheres estarem participando, para ter voz ativa também, nas decisões. Pois é, Vera, você continua aí, como diretora da secretaria, né, porque a legislação eleitoral, permite, nesse caso, que diretores, quem tem pretensões, de disputar as eleições, fique no cargo, três meses antes da eleição, é o caso de diretora, e falando na secretaria, ainda você pode responder, pela secretaria, está aqui juntamente, com a Mel Nunes, que é diretora também, a secretaria de assistência social, está com um trabalho bacana, cursos profissionalizantes, eu gostaria que a gente falasse, um pouquinho agora, a respeito desses cursos, quais são os cursos, que estão em andamento, como as pessoas, podem participar. Isso, importante isso, porque agora, nesse novo recomeço, né, que aí até, é uma questão, estou falando por causa, da pandemia, desses dois anos parados, que já era para a gente, ter iniciado, mas por conta disso tudo, nós agora voltamos, e aí, nesse recomeço, de fortalecer as famílias, de fortalecer os jovens, né, as mulheres, né, os homens também, nós viemos com essa intenção, e com o apoio do nosso prefeito, que é realmente, de fortalecer esses vínculos, e dar condições, para ter uma renda extra, né, para ter uma orientação aí, e nós iniciamos já com o curso de cabeleireiro, curso de manicure e pedicure, design de sobrancelha, e barbearia, e isso nós temos turmas do matutino, tem a turma do vespertino, e noturno, então assim, não tem desculpa, né, a pessoa que trabalha, estuda, não vai atrapalhar, porque nós temos as três turmas, nos três períodos aí, disponíveis, então, quem tiver interesse, procure um CRAS, nós agora já fechamos as turmas, né, desses cursos que eu mencionei, mas nós vamos sempre ter, então, daqui um, dois meses, é só eles completarem a carga horária do curso, aí a Mel depois fala com mais detalhes, até dos dias, certo, mas nós estamos aí, terminando uma turma, a gente já vai iniciar outra, então, a pessoa vai num CRAS, deixa lá na lista, né, deixa a inscrição, que tem interesse, ah, eu tenho interesse em manicure, no período eu posso vespertino, ou matutino, ou noturno, ela deixa lá com nome, endereço, telefone, que aí a nossa equipe do CRAS, qualquer CRAS, nós temos seis CRAS na cidade, quem tiver interesse, procure, e já vai falando os cursos que tem intenção, e o período, que aí nós vamos estar entrando em contato, para a pessoa participar, nós tivemos já agora aí, um sucesso, graças a Deus, né, em torno de 500 pessoas, que se inscreveram, e aí nós temos também uma turma em Arapuá, que nós começamos também, fazendo, e a nossa intenção é cada vez, não parar mais, e aí a partir de agosto, nós vamos ter de culinária, e aí vai ver de pães, salgados, né, confeitaria, e outros tipos também de culinária, então tudo isso que é para, realmente, dar as melhores condições, e trazer oportunidade, só que nós precisamos frisar, e pedir para que as pessoas, que se inscreverem, que for, que estiverem participando do curso, que realmente vá com seriedade, porque tem algumas que vão, ou dão nome, e aí no dia a gente fica ali contando, né, com aquele aluno, ou ele vai uma, duas semanas, e depois não vai mais, interrompe o curso, e aí a gente acaba, porque já passou, a, a, o ensinamento, aí não pode colocar outra pessoa, no meio do curso, porque ela não vai, né, aprender, não vai, não vai dar certo, então, nós precisamos que as pessoas tenham seriedade, de, de ter, realmente, persistência, de quem quiser, né, realmente, do início ao fim, ela concluir, e, fazer esse curso. Bom, Mel, então, as pessoas que tiverem ingressos, são procurando os CRAS, conforme a Vera disse, né, por enquanto, as turmas estão preenchidas, mas é o que ela disse, conforme for concluindo o curso, vem outra, é importante as pessoas estarem sempre atentas, com o telefone também atualizado, né? Isso, isso é bastante importante, e um destaque que eu faço, é que todos esses cursos, eles foram selecionados, por uma demanda da própria população, nós ouvimos a população, eles colocaram, quais são os cursos que nós temos, nós perguntamos, quais os cursos que vocês têm intenção, de fazer, para que a gente se aproxime dessa realidade, e, realmente, foi, assim, um sucesso, de muita busca por corte de cabelo e escova, por sobrancelha, por manicure, nada de embelezamento, é algo que, foi o mais forte, né? Foi o mais forte, é algo que oportuniza, né? As famílias de uma renda, de um trabalho, então, isso vem para favorecer e diminuir as vulnerabilidades que as nossas famílias apresentam, né? E aí, é só vocês procurarem, né? Quem tiver interesse, procurem os CRAs, coloquem à disposição, né? O nome, endereço, telefone, muito importante estar atualizado, porque assim que finalizarmos essas turmas agora, nós estamos com quase 200 famílias sendo atendidas, né? Pessoas, finalizando essa, nós vamos começar novas turmas, e para isso, o telefone tem que estar atualizado, os endereços, o cadastro no CRAs, né? E são cursos de 40, de 80 horas, três vezes na semana, duas vezes na semana, então, dependendo do curso, estende um pouco mais, vai dois meses e meio, mas a média é essa. Então, nós vamos certificar todos eles, né? Tudo bem organizado, vamos fazer uma entrega de todos os certificados agora, finalizando essa primeira turma, que provavelmente fica em julho, mais ou menos, a entrega oficial, depois começamos a segunda etapa dos cursos, como a Vera colocou no curso de, relacionado à alimentação, que também está sendo analisado o que as famílias querem, se é doces finos, é doces caseiros, né? Bolo, saudado, sempre de acordo com a realidade das famílias, o desejo das famílias de estarem fazendo. Então, no segundo semestre, nós vamos estar fazendo isso, e vamos ter outra entrega de certificados também no final do ano. Tudo isso para favorecer as famílias, e possibilitar aí uma renda, né? Porque às vezes faz... Não é de gastar, né? É isso que eu ia falar, às vezes você consegue aprender, fazer um pão, você coloca na sua família mesmo, né? Não é tanto para renda, mas você acaba economizando, não vai estar fazendo. Ou até nesses cursos que a gente está agora, a gente já sabe de adolescentes, que já estão ganhando lá um pouquinho, fazendo a sobrancelha da amiga, já começaram. Então, é muito bom ver o resultado desses cursos, né? Porque parece tão simples, mas dá um impacto muito positivo na vida dessas famílias. Com certeza, né? A gente quer agradecer a Vera e a Mel também pela presença. Obrigado, meninas, e bom trabalho para vocês na secretaria. Eu que agradeço, né? Nós agradecemos, eu e a Mel, em nome de toda a Secretaria de Assistência Social, aqui um abraço, um beijo, muito obrigado, todo o apoio, todo o respaldo. agradecer vocês por toda essa cobertura, de passar essas informações para a população, que é muito importante, e agradecer o nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, também. Muito obrigada.